Em 2012, a FATEPs completa 10 anos. É a realização de um sonho antigo para o desenvolvimento de Três Pontas e região. Temos aqui uma gestão educacional excepcional. O ensino é de qualidade, a faculdade é reconhecida. Meu curso tem o maior número de aprovação na UAB em todo o Sul de Minas. Eles me conectam ao mercado de trabalho. É uma peça fundamental no desenvolvimento do mercado da região. A FATEPs agradece a todos que contribuíram e contribuem para esse sucesso. FATEPs. 10 anos. Orgulho de ser Unis. FATEPs.